E um dos maiores traficantes de animais silvestres do país foi preso hoje em uma operação realizada em cinco estados pela Polícia Federal, Polícia Ambiental e pelo Ibama. A Operação Urutau 2 desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres. Mais de 200 animais foram resgatados, muitos deles filhotes de aves retirados dos ninhos e transportados em caixas de leite. Entre os animais encontrados estão ararazul, que corre risco de extinção, papagaios, tucanos, macacos e até ouriços. A ação ocorreu nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Pernambuco. 11 pessoas foram presas. Um dos detidos na capital paulista é Roberto Martinez Filho, conhecido como Zé do Bode. Segundo a polícia, ele é um dos maiores traficantes de animais silvestres do país e apontado como o chefe da quadrilha que vendia os bichos para todo o Brasil. Roberto usava as redes sociais para vender animais e já tinha sido preso em agosto do ano passado, mas estava em liberdade. Quem compra animais silvestres também pode ser preso por receptação. Nós não conseguimos contar...